Mamãezinha Mamãe seu filho está aqui para lhe dar a proteção Não é preciso ficar triste mamãezinha Nunca mais ficar sozinha que estarei até o fim Você sofreu muito por mim no seu passado Agora vou fazer dobrado o que você já fez por mim Eu muitas vezes vi você ficar doente Trabalhando loucamente sem perder a fé em Deus Já vi você chorar baixinho, mãe querida Quando não tinha comida para dar pro filho seu Eu fiquei grande minha santa mamãezinha E você ficou velhinha, seu desgosto foi profundo Ficou cansada de lutar e de sofrer Mesmo assim acho você a mulher mais linda do mundo Não tenha medo mamãezinha idolatrada Não estás abandonada, este seu filho lhe adora Me amo tanto com respeito e devoção A minha grande obrigação é cuidar bem da senhora A minha grande obrigação é cuidar bem da senhora